E aí gente, tudo bem? Hoje eu voltei pra gravar um vídeo de cabelo e na verdade eu vou regravar um vídeo que eu já trouxe aqui no canal que é a minha finalização de creme gel. É importante você se inscrever aqui no canal se você tá me assistindo pela primeira vez, tem o botãozinho vermelho aqui embaixo você clica e se inscreve aqui no canal. E enche de like esse vídeo porque é um vídeo de finalização e dá muito certo, então enche de like aí embaixo pra me ajudar, tá bom? Pra você que tá chegando nova aqui no canal e não sabe, eu faço várias finalizações aqui no canal de vários tipos diferentes mas a finalização que eu mais gosto, a minha favorita é a finalização de creme gel, que é a que dá mais certo no meu cabelo. Eu gosto de definição e de volume controlado e essa finalização ela é que me dá o melhor resultado, que deixa do jeitinho que eu gosto. A diferença é que eu vou usar produtos novos dessa vez, então é isso que mudou de lá pra cá. O gel que eu usava era o gel day after, então ele é um gel que você usa no dia seguinte após a lavagem do cabelo mas ele dava muito certo comigo na finalização também, então eu costumava usar ele. E o que faltava era gel específico pra finalização e aí chegou esse aqui, que é de babosa e ele é próprio pra usar na finalização, gente porque eu fiquei muito contente. E aí eu tô testando ele, eu tô usando nesses últimos dias e aí eu quis trazer esse vídeo pra mostrar pra vocês. E o creme que eu usei durante a finalização foi esse aqui, que é o Crespíssimo Poderoso. Eu também sempre vario, gente, nas minhas finalizações, nem sempre eu uso ele, mas também é um dos que eu gosto bastante. Então chega de falar e vamos pra ação e resultado que eu acho que vocês vão adorar e vamos lá. E pra começar eu já lavei o meu cabelo no chuveiro e aí eu já venho com ele de úmido a seco. E aí eu prendo assim, um coque bem alto no topo da cabeça. E aí eu separo as primeiras mechas que eu vou começar aplicando a misturinha de creme gel. Agora eu acho muito melhor fazer a misturinha já na mão do creme e do gel. Pra quem me acompanha mais tempo sabe que eu sempre aplicava o gel por último. E como eu fazia? Eu vinha com creme por todo o cabelo, fazia a fitagem completa. E aí no final eu vinha com o gel somente do meio pras pontas. Agora não, o creme e o gel ele é uma coisa só e aí eu faço a misturinha e aplico por todo o cabelo. Essa mistura pra mim é perfeita porque o gel com creme ele dá muita definição. O gel ele é um pouco mais consistente, então ele ajuda mais nisso também. E pras pontinhas também faz toda a diferença. Pra quem tem cabelo comprido sabe que é muito difícil lidar com as pontas do cabelo. E a gente tem medo de cortar, às vezes não quer perder o comprimento. Então essa finalização ajuda também a dar um up nas pontas, deixar elas bem definidinhas também. E aí você vai aplicar desse jeito que eu tô fazendo, meio que uma massagem no cabelo, porque isso vai ajudar a distribuir o produto por todo o comprimento. E a finalização é isso, é só repetir a massagem por todo o cabelo. E aí depois que tá tudo aplicado, eu gosto de secar com difusor, gente. É um hábito que eu tenho. Se você seca ao natural ou se você seca com difusor, tá tudo bem também. A gente vai se adaptando e aprendendo a cuidar do nosso cabelo de modo que fique mais fácil pro nosso dia a dia. Então fique à vontade aí pra fazer da forma que você mais gosta e isso não vai trazer nenhum prejuízo pra você. Pra secar eu uso a velocidade média na temperatura morna. E é isso, depois o meu cabelo fica seco do jeitinho que eu sempre gosto. E o resultado é esse, gente. Um cabelo super definido, com movimento. Você também gosta desse resultado e não custa nada você tentar ir na sua casa também e ver como é que vai ficar. Faz a misturinha aí na sua casa. Se você não tem o gel da Tô de Cache, porque o creme toda cacheada tem, você pode fazer o gel de linhaça e fazer essa misturinha aí que vai dar certo. E é isso, gente. O vídeo foi pra dar um update pra vocês da minha finalização e pra ensinar as meninas que estão chegando novas aqui no canal. Pra saberem que essa é a minha finalização favorita. E é claro que eu faço várias finalizações, mas essa é a que eu mais gosto. É a que dá mais certo comigo, por isso eu gosto de vir aqui e compartilhar a verdade com vocês. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar um gostei aí embaixo, porque isso me ajuda bastante. E também de ser bem legal com aquela sua amiga que tá precisando de uma ajuda. Compartilha esse vídeo com ela também. Se inscreva no canal e me siga também nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu tô sempre compartilhando fotos por lá. E é isso, um super beijo e até a próxima. Tchau!